A rocha? 1, 2, ao vivo. E aí, sexto ano, tudo bem? Vamos dar início a mais um capítulo, né, do nosso material, certo? Inicialmente, certo, estava previsto para que a gente estudássemos o relógio. Fica dia 22 no quinto ano, eu sei, mas eu optei por fazer o mesmo conteúdo que eu fiz no quinto ano, tá certo? Vamos estudar 2B novamente, tá? Só que a gente vai ver alguns textos também, como nós vimos nas últimas aulas, tranquilo? Então, muita coisa do que foi visto no ano passado, caso vocês se recordem do 2B, será revisto esse ano. Porém, enquanto entretanto, todavia, certo, nós vamos ver algumas coisinhas a mais. Seriamente, vai ver isso hoje? Não, mas nós vamos ver quando estiver estudando o 2B, como, por exemplo, short answers, certo? Question words e por aí vai. Beleza? Vamos dar início aqui, tá bom? Vamos. Se vocês tiverem com o material de vocês, os slides que eu irei apresentar, que eu irei apresentar, quer dizer, praticamente todas as questões estão no material, estão no material de vocês. Talvez uma questãozinha ou outra que eu não tenha colocado, mas você entendendo a sequência do 2B, você responde, tá bom? Mas primeiro vamos dar início com um texto, tá certo? Seguinte, eu tenho um texto aqui, tá? Eu vou já colocar o áudio para vocês aqui no meu telefone, que diz assim, Mark is on the phone when his friend Karen arrives. Listen to their conversations and complete the sentence. Beleza? Eu vou colocar o áudio para vocês ouvirem, só um minuto, certo? E já a gente responde essas questõezinhas aqui. Só um detalhe, pessoal, ele vai começar o áudio falando do nome do capítulo, certo? A página e tal. Quando ele começar o enunciado, eu aviso, que é isso que eu acabei de ler para vocês. E também, quando ele começar o texto, eu também avisarei a vocês. Beleza? Vamos aqui. Só um minuto, só um minuto, só um minuto, só um minuto que deu um erro aqui. É, deu tilt aqui, tá certo? Eu peguei o áudio errado, mas não tem problema não. O que acontece? No caso, eu vou ler o texto, eu vou ler o áudio para vocês, tá certo? Eu peguei o áudio errado, então vai dar certo para vocês ouvirem não. Mas diz assim, Mark, I'm not angry, I'm fine, ok? Love you, bye, on the phone. Ou seja, ele está ao telefone, certo? Conversando com uma pessoa, tá? E em seguida chega a Karen, ele diz, hi, Karen. Karen responde, hi, you are friends, Mark. Mark, no, my brother and sister, ou seja, ele estava conversando com, tá? Karen fala, how old are they, Mark? They are six, they are twins, são gêmeos. Karen, really? What are their names? Mark responde, Mike and Michelle. Michelle. Karen, what color is the hair? Não, aqui não, aqui não tem cabelo aqui do lateral. What color is the hair? Ok? Are they blonde? Certo? Mark responde, tá? No, their hair is brown. Fred, brown, marrom. Calma, deixa eu falar. Their eyes are blue. They are thin and very smart, certo? Antes da gente responder esses itens aqui, uma observação a fazer, tá bom? Ele fala assim, their hair is brown. O Fred, eu aprendi lá atrás que brown é marrom, certo? Mas aí você pega, tá? Faz um, 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 pensa. O marrom, a cor marrom, ela é parecida com a cor castanho. Então você vai interpretar o brown como sendo, como nós chamamos aqui, aquela cor castanho, tá? Que algumas pessoas tem de cor de cabelo. Tranquilo? Vamos lá. Item A. Só pegar aqui. Caneta. Tá? Mike and Michelle are marks, certo? O que, o que, o que é, o Mike e a Michelle, certo? Ou Michelle, são do marco, certo? Brother and sister, ok? Então aqui a resposta do item, opa, do item A, tá certo? Eu não vou escrever porque eu tô num outro computador, só pra deixar registrado. E esse computador, ele tá meio, ele é muito sensível e não fica ruim pra escrever. Ele já é ruim pra escrever com o mouse, imagina, um bicho mais sensível. Tá? B. They are years old, certo? O que foi que ele perguntou aí, pessoal? No caso, ele perguntou a idade deles. Onde é que, onde é que faz referência à idade dele? Aqui, ó. Ok. Years old, faz referência à idade. Tá? Beleza? Fred, o que é que significa twins? Certo? Twins significa gêmeos. Beleza? Fred, você vai traduzir o texto? Não. No caso, aí, a cor dos olhos. Cor dos olhos. Blue. Item C. Opa, só um segundo. Ajeitar aqui. C. Ok. Por fim, ele fala assim, ó. They are very smart. Ok. Fred, smart? Não é da televisão, não? Smart? Não, pessoal. Smart seria esperto, inteligente. Tá certo? Por que eu estou dizendo isso? Porque toda vida, os meninos do sexto ano, quando eu mostro esse texto, das vezes que eu mostrei esse texto, quer dizer, os alunos falam a mesma coisa. Então, tá bom? Aí está a resposta da primeira questão, tá certo? E agora nós vamos passar para o próximo, para a próxima sentença. Ok? Vamos aqui. Eu tenho aqui, certo? Practice the dialogues with classmates. Use the words given. Tá? Deixa eu ver se eu peguei o áudio certo agora. Eu peguei os dois áudios. Peguei os áudios errados. Certo? Mas não tem problema não, tá? Aqui na questão dois, ele diz assim, ó. Practice the dialogue. Certo? Pratique o diálogo with classmates. Infelizmente, não vai dar para você praticar com seu colega de sala. Tá? Porém, conto letra e tanto, todavia, você pode praticar o diálogo com... Com... É... Seu irmão, sua irmã, seus pais. Certo? Quem morar aí com vocês, que dá para você... É... Praticar o diálogo. Beleza? Vamos lá. Ele diz assim, tá? É... Só um minuto. Ele diz assim, tá certo? É... No item A. A. Is short or tall, certo? Ou seja, você vai perguntar a característica... Dessa pessoa aqui. Certo? Ou seja, ele é... Ele é baixo ou alto? Aí você vai lembrar lá do quinto ano, certo? Quando eu falei para vocês do to be... É... Como é que se monta uma frase interrogativa? Tranquilo? Vamos lá. É... Is short or tall, certo? Aí você olha e vê a característica que ele tem e me dá a resposta. He is short. Tá? A característica está bem aqui, ó. Tá? Beleza? É... Como é que você vai fazer aqui com essa moça aqui? Tá bom? Você vai... Deixa eu apagar aqui para facilitar aqui para vocês visualizarem um pouquinho. Pronto. O que é que você vai fazer? Certo? Essa mesma frase aqui, tá? Você vai mudar o pronome. Isso que eu estou me referindo para cá, tá certo? Você muda o pronome. Por quê? Porque é uma pessoa do sexo feminino. Então, seria o she. Is she. Certo? Is she. A característica está bem aqui, ó. Tá? Chubby. Certo? Esquece aqui. Or. Or. Finn. Certo? Chubby. Certo? Seria o gordinho, o gordo. Certo? Gordinho, tá? Chubby você usa mais para a forma mais carinhosa de se referir aos obesos. Aos gordinhos, quer dizer. E Finn, magro. Tá ok? Então, você monta a pergunta. Is she chubby or Finn? Ponto de interrogação no final. Ok? Aí, depois você vai e responde. She. Certo? Lembrando, uma pessoa do sexo feminino. Is. Qual dos dois ela é chubby or Finn? E você vai e responde. Certo? Item C. É uma pessoa do sexo masculino. Certo? Deixa eu só mudar aqui a cor da caneta. Talvez. Certo? Então, aqui seria o he. Ok? Ok? He. Então, seria is. He. E a característica que ele dá aqui, ó. Handsome or ugly. Certo? Ou seja, handsome é bonito, certo? Elegante e tal. Beleza? E ugly seria feio. Então, você vai e utiliza no primeiro adjetivo. Handsome or ugly. Ok? Então, como é que você vai montar? Is he handsome or ugly? Aí, você vai e monta a respostazinha. Tá? He is. Aí, no caso, você usa o que você achar. Se você achar que ele é bonito, você usa como handsome. Se você achar que ele é feioso, certo? Você usa o ugly. Beleza? Tá? Não é porque aí é questão pessoal, né? Não precisa ficar rindo. Porque se o cara achar que o bonequinho é feio... Fica aí, mangando de mim. Vou retirar o print aqui. Para mostrar para o menino. Então, próximo. Certo? Uma pessoa do sexo masculino. Pronome que faz referência é o he. Beleza? Aí, você faz o mesmo processo. Tá certo? Is he blonde. White or dark hair. Certo? Ou seja, ele é loiro ou o cabelo dele, no caso, né? Ele tem o cabelo escuro. Dark. Tá? Aí, você vai e responde no mesmo processo. Tranquilo? Perguntas até agora ou não? Ana? Ok. Ok, 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 ok. Vamos continuar aqui, tá certo? Infelizmente, essa questão aqui, tá certo? Eu vou ter que pular, tá? Mas na próxima semana, eu faço, respondo essa questão com vocês. Porque eu peguei o áudio errado. Eu ia botar para vocês ouvirem. Eu peguei o áudio do sétimo ano, certo? E sendo que vocês são do sexto, tá? Mas não tem problema, não. Porque nessa questão aqui, eu volto na próxima aula. Já que não está programado o texto, certo? A gente faz isso como um listen. Que a gente marca right, true or false. Com base no que nós ouvimos nesse diálogo. Tá certo? Então, feito isso, nós vamos para a parte do to be. Ok. Vamos lá. Deixa eu só pegar aqui o marca-texto. Só um segundo. Vamos lá. Verb to be. Fred, eu tenho esse mesmo slide do material do ano passado. Eu sei. É o mesmo. Boa parte desses slides aqui, certo? Que vocês receberam no ano passado. Se eu não me engano, até a Ruana me mostrou que tinha guardado e tudo. Vocês, vocês já receberam e estão vendo de novo e receberam de novo do material. Tá bom? Vamos aqui. Verb to be. Eles possuem dois significados. Que é o verbo ser ou estar. Ok? Ele vai ser usado para, ou seja, o verbo vai ser usado para identificar, localizar e descrever pessoas, lugares, animais e objetos. Ok? Tranquilo? Deixa eu só agrifar isso aqui. Ok. Vamos aqui. Feito isso, certo? Eu tenho aqui os exemplos. We are classmates. Sonia is in the classroom. I am 12. Ok? O que acontece? Eu tenho aqui, tá? No to be, a forma afirmativa, a forma negativa, afirmative form, negative form and interrogative form. Certo? Provavelmente hoje nós vamos ficar apenas na afirmativa. Tá certo? Vamos lá. Eu tenho aqui, tá? Os meus pronouns, certo? Que lá no sexto ano eu chamei de personal pronouns. Lá no, ou desculpa, lá no quinto ano, desculpa, eu chamei de personal pronouns. Tá? Porém, no sexto ano, tá? Esses meus personal pronouns, tá? Eles não serão mais chamados disso. Eles serão chamados de subject pronouns. Fred, mas por que que eles serão chamados de subject pronouns? Porque eles serão chamados de pronome sujeito. Por quê? Porque na minha frase, eles exercerão a função de sujeito. Tá certo? Fred, eu não lembro o que é um sujeito. Eu vou dizer para a tia Eugênia, se você não souber o que é um sujeito. Tá bom? Fred, mas por que, assim, que ele vai ser chamado de pronome sujeito? Olha para esse meu segundo exemplo aqui, ó. Certo? Sonia is in the classroom. Se você observar, eu tenho aqui o nome da Sonia. Certo? Ou seja, eu tenho o nome de uma pessoa. Enquanto no meu primeiro exemplo, eu tenho o We are classmates. Eu tenho aqui o pronome. E no meu terceiro exemplo, I am 12, eu também tenho o meu pronome. Certo? Aí você pensa, ah, Fred, então não dá para responder, né? Porque Sonia não é nenhum desses pronomes, tá? Aí é que você vai ter que fazer a, entre aspas, mudança. Não é para você fazer isso. É só para você entender, tá? Sonia. Sonia é o nome de uma pessoa do sexo feminino. Eu lembro que o Fred falou que quando você vai ser referência a uma pessoa do sexo feminino, certo? Você usa o pronome X, certo? Se você usa o pronome X, olha o que eu vou aqui. X. O verbo que deveria completá-lo é o ex. Por quê? Porque ele está bem aqui, ó. Tá bom? Beleza? Até agora, alguma pergunta, Ana? Ok. Vamos lá. Eu lembro que quando a gente vê esse assunto lá no quinto ano, não houve muito problema, certo? Então, se vocês tiverem, de fato, prestar atenção direitinho, vocês não terão dor de cabeça com isso. Olha só. Então, vamos aqui. Afirmativo e forma. Nós vamos ficar por hoje, provavelmente, apenas na forma afirmativa e vamos responder esses itens aqui, tá bom? Então, eu tenho aqui os meus pronomes, pronomes, certo? Subject pronouns, que são I, you, he, she, it, we, you, they. Beleza? Estes são os meus pronomes. Para conjugar esses pronomes, certo? Para conjugar o verbo, desculpem, tá? Eu venho aqui pelo to be. I am, cadê o marca-texto? I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Beleza? Contracted form. Contracted form é a minha forma reduzida, tá? Você pode escrever, no caso, I am, ou você pode escrever I, apóstofo, M, tá bom? Você pode escrever you are, ou você pode escrever you, apóstofo, R, E, you're. Você pode escrever he is, she is, it is, ou você pode escrever apóstofo, R, E, he's, she's, it's, tá bom? Por fim, we are, you are, they are, ou você pode escrever apóstofo, R, E, where, you're, they. Ok, beleza? Feito isso, tem quanto tempo, Ana? 6 minutos. Beleza. Então, pessoal, o que é que acontece? Feito essa forma afirmativa, negativa, interrogativa, não vai ser mostrado hoje, tá bom? Ah, Fred, mas eu sei, parabéns, ótimo. Mas eu não vou explicar isso para vocês, vamos responder aqui as questões, tá certo? Que ele diz assim, ó, fill in the sentence with the correct form, the verb be, certo? Complete as sentenças com a forma correta do to be, beleza? Então, vamos lá, item A, I, certo? Só olhar a tabelinha ali, ó, am happy. Ok? É, a letra não tá muito legal, não, tá bom? Mas, próximo, John, my father, John, Fred, não sei. Vamos pensar um pouquinho, pessoal. O John é o nome de uma pessoa do sexo masculino. Uma pessoa do sexo masculino seria o he, mas não é para você escrever o he, é para você escrever a forma correta do verbo to be, a forma correta do verbo. Então, o verbo é esse aqui que tá grifado de amarelo, ó, am, are, is, you are, tá? Então, se o John é uma pessoa do sexo masculino, o verbo to be que complementa ele é esse. John é o meu pai, ok? Próximo. My sisters, tá? Muito cuidado com essa questão, certo? Por quê? Porque está escrito sisters, plural, ok? Então, se são as minhas irmãs, ou seja, se eu estou falando do plural, certo? Plural. Ah, eu nem coloquei, certo? Se eu estou falando do plural, certo? Aqui é plural, aqui, esses três últimos aqui estão em plural, e os cinco primeiros em singular, beleza? Então, se são my sisters, certo? Então, significa ser they are. Beleza? Pode ficar aí. Próximo. Mesmo processo. My friends, certo? Friends. Plural. Ok? Então, a resposta seria are. My friends are angry. Tá? Continuando. You and I, certo? Esse aqui eu vou parar para explicar para vocês, embora a resposta não vá alterar a resposta. Certo? You and I, duas pessoas, certo? Duas pessoas, seria o are. Beleza? Só que esse aqui eu vou explicar para vocês uma coisa. Tá? Quando ele fala you and I, seria você e eu. Se eu participo da frase, significa dizer que somos nós. Se somos nós, certo? Seria o we. Mas ele não está pedindo o pronome, ele está pedindo o verbo. Por isso que eu falei que não ia mudar muito a resposta, tá certo? Os três últimos aqui. You are my friend. Ok? She, he is... 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 Beleza? Tem um tempo ainda? Ou não? Dois minutos. Tranquilo. Então, pessoal, tá? Esta é a... Seria a resposta da questão 4, certo? Que eu não sei que está no material de vocês, tá? Foi mostrado para vocês apenas a forma afirmativa, certo? Deixa eu só grifar aqui, que é esse formato aqui. Tá bom? Na próxima, na próxima semana nós vamos ver negativa, vamos ver interrogativa, certo? Começarei a aula com essa questão, que vai ser uma questão para que nós escutamos o que ele vai tratar com relação a cada imagem, que você vai marcar true or false, certo? Feito isso, eu venho para negativa, venho para interrogativa, venho para algumas questões a mais, certo? E tenho uma questãozinha de texto. Então, muito provavelmente, nós vamos passar todo mês de junho, certo? É, 11, 18... É, todo mês de junho com to be. Tranquilo? É, acho que é isso. Perguntas, perguntas, se não... Se não, eu já... Vou passar logo o código, tá? Ver se surge alguma dúvida. Quem está assistindo pelo YouTube, o código dessa aula é 6ES04. 6ES04. 6ES04, tá aqui, copiei. Beleza? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida que vocês venham a ter, perguntei para a Ana. Se vocês quiserem o slide, eu disponibilizo depois. Tchau, tchau. Obrigado.